Vamos ao vivo com o Isael Espíndola, porque o Isael Espíndola está em uma praça de Três Lagoas, praça esta que será inaugurada nesta semana. Isael Espíndola, qual praça você se encontra? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, Ana, estou aqui na praça do Jardim Glória, bem na divisa do bairro Jardim Glória, com o Paranapungá. São 5 mil metros quadrados que irão beneficiar os moradores desta região, com área de lazer, parquinho para as crianças e também para a prática esportiva. Vou pedir pro nosso repórter cinematográfico Edson Carlos mostrar aí a praça que será inaugurada nesta quinta-feira. Inclusive, a inauguração acontece às 17h30, com atrações para os moradores. Entre elas, apresentação, aula para a instrução do uso de equipamentos da Academia ao Ar Livre, pintura facial, teste rápido de STS, aferição da pressão arterial, agendamento de mamografia, citopatológico, distribuição de kits de higiene bucal e orientações odontológicas. Além também de doação de mudas e sacos verdes, além de praça de alimentação. Ana, agora uma atenção especial para esses moradores. Nós já estivemos aqui quando ela começou a ser construída, inclusive o prefeito Ângelo Guerreiro participou de uma entrevista falando deste investimento para os moradores. E é de suma importância que a população preserve e conserve essa praça. Por que eu estou dizendo isso? Como eu já informei, nós já estivemos aqui durante a construção e nesse período que ela estava sendo levantada, construída, nós também já estivemos aqui mostrando atos de vandalismo, né? Porque existe um tapume que cerca aqui essa praça e infelizmente essa parte do parquinho foi ato de vandalismo. As pessoas picharam, né? Ou seja, é depredação do dinheiro público meu, inclusive o seu que está aí em casa. Então, além dessa praça aqui no Jardim Glória, existem mais cinco distribuídas nos bairros aqui de Treze Lagos. E é claro que vale aí a sua atenção, morador, você que mora em Treze Lagos, para cuidar e preservar aqui esse ambiente. Nós estávamos conversando, inclusive, aqui com o guarda, né? Que faz a segurança deste local, enquanto ainda não é inaugurado. Eu vou pedir para Edson Carlos mostrar aqui para nós. Existe aqui um tapume, uma cerca que impede que as pessoas entrem, né? Porque ainda não foi liberado. E esse guarda estava me dizendo que no dia do vendaval, esse tapume veio ao chão e aí no dia seguinte as pessoas já tinham invadido aqui essa área, já estavam aí usufruindo da academia, do parquinho. E a gente pede aí, claro que não foi inaugurado ainda, pediram para que elas se retirassem, a população ficou brava. Inclusive, uma mãe passava aqui com as crianças indo para a escola, pedindo, ah, libera para as crianças brincar. Tem que ter um pouquinho de paciência, que ainda não foi inaugurada. Quinta-feira, 17h30, várias atrações estão programadas aqui para este local. Para a inauguração, aí sim, a Prefeitura de Treze Lagos fará essa entrega desta praça e de outras, né? Para a população. Então, fica aí o nosso alerta para que os moradores aqui deste bairro, do Jardim Glória, do Paraná Pungá e de outros bairros, no IP, no Oiti, onde também serão aí feita a inauguração, para que conserve e preserve esse local que está bonito, viu, Ana? Ana, confesso você que está realmente esta área para a prática de esporte, para o convívio social, né? Principalmente aí para as crianças brincarem, tem até um campo de futebol aí para o pessoal fazer a sua pelada aí no final da tarde, no final de semana. Ou seja, fica aí a atenção para que as pessoas conservem esta praça. Ana, quinta-feira então, 17h30, é a inauguração desta praça aqui no Jardim Glória. Volto com você no estúdio.